Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, 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 berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Pela leite, ferrário, fazendo barabere Assim ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, 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 berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Pela leite, ferrário, fazendo barabere Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês vai Barabara, barabara Barabara, barabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Berê, berê, berê Pela leite, ferrário, fazendo barabere Assim ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Serê, berê, berê Era leque de ferrar Fazendo para ver